Música 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 E aí E aí Só que Dora a gente Olá 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 O que é isso? A menina tole ala jai Kê toke tole falai jai Ha Jontu Ki hoxe taur Kê kê tovai A marmane ho Jontu ane krak kor chê Ha Jontu kutai tu A re tu e ikhane kena A re ikhane ter ki hoxe Ha Ha A marmane wat mars Wa A marmane hne kak A marmane ha A marmane ha A marmane ha A marmane na Armane ha A marmane ha A marmane ha Sama A marmane ha A marmane ha Jontu A takulam A karmane Sama na A barba Kotha Bantene Se você pudesse, você está juntando. Você ainda está juntando. Vá, vá, vá. 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 Vá, fala senhora. Tora a fama não é só? Vá. Vá. Tem que se tu na cara? Tanta será a sua cara. E já será a sua cara. Vá, vai dám. Tanta será a caramba. Tão vai daru nada. Agora você está juntando. Vá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.